Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, o deputado Bruno Souza, do Partido Novo, chamou a atenção para a necessidade de votação de uma reforma da Previdência para os servidores estaduais de Santa Catarina. O parlamentar comentou os números apresentados pelo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, durante reunião com a Comissão de Finanças e Tributação para a apresentação do relatório de gestão fiscal do quarto quadrimestre de 2020. Bruno Souza destacou que a maior parte dos recursos recebidos pelo Estado da União para o enfrentamento da pandemia foi direcionada para pagar custos previdenciários. O deputado lembrou ainda que a cada mês a Previdência Social do Estado acumula déficit de R$ 420 milhões e que, por isso, é urgente que o governo do Estado reencamine a proposta de reforma da Previdência para análise do parlamento. Isso mesmo, a maior parte do dinheiro da, entre aspas, ajuda financeira que veio do governo federal para Santa Catarina. Não foi para combater o Covid, não foi para a saúde, não foi para a segurança, nada disso. A maior parte foi para cumprir o rombo da nossa Previdência Estadual. Está aqui, está claro. Quando perguntarem onde é que foi o dinheiro da crise do Covid, o dinheiro enviado para combater o Covid, foi para pagar Previdência. E foi para pagar Previdência porque, simplesmente, nós somos irresponsáveis. Irresponsáveis. Em essência, porque nós somos irresponsáveis e não fizemos o dever de casa, não fizemos a nossa reforma previdenciária. Somos um dos poucos estados no Brasil que não fez a sua reforma previdenciária. Pois é, e quando você é irresponsável, o custo vem ali na frente, as consequências aparecem. A gente pode até, às vezes, querer ignorar, ignorar aquelas medidas que são desagradáveis, que têm um gosto amargo. O que não dá para fazer é ignorar as consequências de ignorar essa medida, de ignorar essa atitude necessária.